Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam de desenhos animados e as pessoas que estão mortas por dentro. Ele tem toda a razão. E se você faz parte do primeiro tipo e acompanha desenhos animados, você já deve ter percebido que a maioria deles é lançado, tem algumas temporadas e cai completamente no esquecimento. No entanto, algumas outras produções, por mais que acabem em determinado momento, elas ficam nas nossas memórias para todo sempre. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui no canal PeeWee. Cinco desenhos animados que marcaram época. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que deixam o like aqui no canal PeeWee e as pessoas que queimam no inferno. Ó, pensa aí em vários desenhos animados que marcaram a sua vida. E agora reúna todos eles em um mesmo lugar. Mas não existe. Isso é Multiversos, um novo game de luta que coloca vários personagens icônicos da Warner Bros. para batalharem uns contra os outros. Computador. Ó, diabo. Meu filho, o que tá acontecendo aqui? O game é gratuito e não fica só nos personagens de desenho não, pô. Porque tem a Ary Stark de Game of Thrones, tem o Batman, tem Superman, Arlequina, tem uma porrada de personagem. E você faz os crossovers mais loucos de todos. Você pode colocar o salsicha para brigar com o Batman. Ei! Uau! Cruzes! E como o Miguel falou, Multiversos tem um diferencial que vai pegar você bem aqui, ó, no coração. Esse game é gratuito! É gratuito e multiplataforma. Então você pode baixar ele no seu Playstation 4 ou 5, Xbox One ou Series S e X e também no PC. E ainda vai conseguir jogar com seus amigos, mesmo que vocês estejam em plataformas diferentes. Que coisa mais linda! Esse negócio do cross-platform é incrível, porque na moral, é muito chato quando tu quer jogar um jogo com teu amigo, só que ele tem Xbox e tu tem Playstation e o outro tem PC. É uma dificuldade tremenda e essa dificuldade não acontece em Multiversos. E gostei, amei! E vai na fé, Multiversos é super divertido, a gente já jogou, tem live nossa jogando, se divertindo um monte. Então você pode baixar agora mesmo pelo link na descrição que tá de graça, gratuito. Meu Deus do céu, por que você não baixou ainda? Aliás, te dei uma surra, né, não? Não lembro disso. Mais edição pra lembrar. Não, tu tem algum poder muito... Não! Por que que acontece isso, velho? Por que que acontece isso? Eu desisto, eu não quero mais jogar. Pra me perder uma graça. Cara, eu juro. Tinha vezes que eu morri a última vez e eu não entendi como eu morri, cara. Eu não entendi. Eu ia ganhar de mim, cara. Tava muito fácil, tava dando uma surra. Sim, eu ia ganhar. Mas tu se matou. Eu não sei o que aconteceu. Essa lista tá cheia de desenhos clássicos que são lembrados até hoje. Mas o que dizer sobre uma animação recente que já pode ser considerada histórica? Estamos falando de Hora de Aventura, série animada que apresenta pra gente o Finn, um garoto que foi abandonado pelos pais e o Jake, um cachorro falante cujos pais adotaram o Finn. Hora de Aventura se passa num universo cheio de magia e pós-apocalíptico que aconteceu após a Guerra dos Cogumelos. E esse mundo aqui é de uma loucura infinita. Tem um monte de personagem excêntrico, cheio de loucuragem. E assim, se você gosta daquele desenho que tem um humor e ao mesmo tempo meio que não se leva tão a sério, tem aquela parada do nonsense, Hora de Aventura é pra você. Deixa eu te mostrar como é que dança essa parada. E esse desenho aqui funciona tanto pra crianças quanto pra adultos. Porque superficialmente falando, é uma animação muito colorida e cheia de personagens divertidos. Tem o Conde Limão, tem o Morango Cobertura de Chocolate, tem o Videogame Falante, tem todas essas coisas que vão entreter uma criança. Só que além disso, Hora de Aventura tem uma história muito profunda, cheia de questões sobre como é que o mundo acabou, sobre filosofia, bem e mal. E também tem muita piadinha sexual, hein? E os adultos só pensam nisso. O que que é esse tal do sexo que estão falando? Cara... Ah, sexo! Hora de Aventura teve temporadas de 2010 a 2018 e marcou uma geração inteira. Esse é um daqueles desenhos que foi essencial pra popularizar essas animações mais nonsense que a gente vê hoje em dia. Então se você assiste Rick and Morty hoje em dia, agradeço a Hora de Aventura. Obrigado você, meu compadre. O negócio é o seguinte, aqui no Brasil o pessoal gosta de futebol, entendeu? Aqui só fala disso o tempo inteiro, todo mundo joga bola e tal. Mas quando Space Jam foi lançado, as pessoas começaram a se apaixonar por basquete também. Exatamente, Space Jam, o jogo do século foi lançado em 1996 e conta a história dos Looney Tunes sequestrando o Michael Jordan, astro da NBA, pra ajudá-los em um jogo de basquete que vai definir o futuro do universo dos desenhos animados. E esse filme aqui faz a mistura de desenhos com humanos reais, tipo uma cilada para Roger Rabbit, tá ligado? Só que ele também apresentou o basquete para as pessoas, como eu acabei de falar. Assim, um basquete que envolve mísseis, explosões e tal, mas apresentou. E pros adultos, tinha o Michael Jordan, que como ator é um excelente jogador de basquete. E é curioso que a ideia desse filme surgiu a partir de um comercial feito pra uma linha de tênis do Michael Jordan, acabou virando esse longa, fez muito sucesso e agora, mais de 20 anos depois, a gente acabou de ter uma continuação pra ele, né? Sem o Michael Jordan, mas agora com o LeBron James. Em Space Jam 2, Um Novo Legado, a gente viu o LeBron James sendo o capitão de vários desenhos animados num jogo de basquete contra uma inteligente artificial maligna. Só que dessa vez a gente tem referência a outros desenhos e produções também. Tem Scooby-Doo, tem Batman, tem Mad Max, tem uma porrada de coisa. Dizem que tem até o Oscar Schmidt, né? É sério? Tá grandão, hein? Quer dizer, ele sempre foi grande, né? A Liga da Justiça sempre foi marcante nos quadrinhos, mas foi só no ano de 2001 que Bruce Timm e Paul Dini, que já haviam criado as séries animadas do Batman e do Super-Homem, decidiram criar também um desenho animado pra essa equipe de heróis. Liga da Justiça teve temporadas de 2001 até 2004. E assim, se você não tá lembrando muito bem, é só você ouvir a musiquinha da intro que automaticamente uma enxurrada de memórias vem na sua cabeça. Eu vou lembrar de eu voltando da escola, indo almoçar e assistindo o desenho. Porque antigamente era melhor, as coisas eram melhores antigamente. E também de Liga da Justiça Sem Limites, que foi exibida até 2006 e teve uma expansão da história com novos personagens. O primeiro desenho da Liga da Justiça ficou muito popular e apresentou vários elementos icônicos do universo da DC pra muitas pessoas, como por exemplo, o satélite de vigilância da Liga e alguns vilões icônicos, como o Brainiac e o Darkseid. Nesse desenho a gente também viu o Aquaman ficar muito mais badass, porque antigamente a gente via lá aqueles super amigos e ele era aquela roupinha dele, ele era meio mauricinho e tal. E aqui não, aqui ele é badass, aqui ele perde a mão, bota um gancho, fica barbudão. É bem mais da hora, né? Na verdade eu prefiro aquele lá, o... E muitos desses elementos acabaram sendo posteriormente incorporados ao universo da DC nos cinemas. O próprio Aquaman, veio aí o Jason Momoa, todo mauzão e tal. Teve também um Adão Negro, que muita gente que nunca leu um quadrinho, talvez já conheça justamente por conta dessas animações, que acabaram servindo como uma apresentação do universo pra muita gente. Cara, eu lembro do cheiro do feijão. Quando eu escuto o trilho sonoro de Liga da Justiça, eu cheio de feijão com arroz e carne e frango, é isso aí que eu lembro. Ah, hoje em dia a carne já tá mais cara, então, se você assistir hoje em dia, vai lembrar só do feijão com arroz, sem carne. Feijão tá caro também, né? Arroz puro, vai ser... Memória triste. Nada funciona, nada aqui do pobre funciona. Eu teria conseguido se não fossem esses garotos encheridos, esse cachorro idiota. E eu teria conseguido sair com elas se não fossem essas crianças idiotas e seu cachorro. Viva, viva eu! Essa é a frase clássica que todo vilão que era capturado em Scooby-Doo, Cadê você, meu filho? Esse é o nome da série animada, só que sem a parte do meu filho, né? Que foi lançada em 1969 e foi transmitida até 1970. Ela teve apenas 25 episódios e muita gente assiste isso até hoje. Muita gente ficou marcada por esses episódios. Cara, são 25 e a gente já assistiu isso milhares de vezes e nunca percebeu. É só isso! Os episódios sempre seguem o mesmo padrão. Eles têm um mistério pra resolver, daqui a pouco resolvem se separar. Alguns são capturados, a gente vê esses bichos ameaçadores que parecem muito reais pros personagens. Pra que no final era sempre alguém fantasiado. E esses vilões merecem uma salva de palmas porque o trabalho que eles têm pra virar um monstro é sensacional, né? Cara, é cada cosplay que eu vou te dizer tá impecável. Com direito a som, com direito a aparato tecnológico, fumaça, luzes. Os caras eram brabos demais. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. E esse desenho também apostava muito na repetição do humor. Então a gente sempre via esse, Scooby-Doo, cadê você? E sempre que ele falava isso, a gente repetia junto, achava engraçado, porque tinham várias vezes, às vezes mais de uma vez no mesmo episódio. Scooby-Doo! Cadê você? E além desse humor, Scooby-Doo também ficou muito famoso por apresentar o terror pra algumas crianças, né? Porque os episódios, eles tinham os seus momentos assustadores. Então ele acabou servindo também pra muitas pessoas criarem aí algum tipo de afeição por esse gênero. E Scooby-Doo fez um grande sucesso ao longo de várias décadas, ganhou filme live action e principalmente ganhou uma saga aqui no Canal PeeWee, que talvez tenha sido a grande honra de Scooby-Doo ao longo da história, né? Scooby-Doo, cadê você? Na saga do Canal PeeWee. E pra fechar, trazemos aqui uma série que ainda tá rolando, que é Rick and Morty. Uma série que, cara, chegou e se transformou num fenômeno. Todo mundo assiste isso e essa história aqui mostra um vô que é cientista junto com seu neto vivendo aventuras intergalácticas. Só que assim, esse desenho aqui definitivamente não é pra criança, né? Definitivamente não é pra crianças, porque esse desenho aqui explora muito esse conceito de multiverso e ele tá cheio de referências a outras obras. Então aqui ele vai brincar com a origem, ele vai brincar com o De Volta Pro Futuro. Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. E além disso, ele tem o nosso querido Rick, que não é uma figura pra qualquer um, né? Morty, você pode fazer isso na bunda, Morty? Minhas pregas não dá mais, Morty. Foi tu que dublou? Não, mas eu tô aqui cavando esse emprego, entendeu? Você ainda é jovem e tem a vida inteira pela frente. A sua cavidade anal ainda é apertada e maleável. Tem que fazer isso pro vovô, Morty? E realmente o Rick é o grande personagem desse desenho, porque ele tem esse humor satírico, ele zoa todo mundo, não perdoa nem o pai do Morty. E assim, ó, a gente falou que esse desenho é pra adultos, mas assim, não é todo adulto também. Por exemplo, a sua mãe e a sua avó, talvez não vão gostar muito de ver isso aí. Com licença, eu sou o Missy, que sou um pouco insistente e tá a cada curta distância. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu adoro a maneira como o Rick despreza o pai do Morty e trata ele como um completo perdedor. Porque ele é também, né? Olha Jerry, eu não quero passar dos limites nem nada, a casa é sua, o mundo é seu, você é o Júlio César. Essa série foi criada pela dupla Dan Harmon e Justin Holland, estreou em 2013 e atualmente tá na sua quinta temporada. Ainda está rolando, mas definitivamente é o maior fenômeno da atualidade quando o assunto é desenho animado. Tem muita gente que assiste, é um grande sucesso e por enquanto os personagens ainda não estão em multiversos, mas eles estarão. Aliás, pode ser que no dia da publicação desse vídeo, um deles já esteja lá. Até porque na parte de treinamento, a gente vê os Missyks aparecendo lá, que são personagens que tem no Rick and Morty. Então confia, vai ter. Ai, Mr. Missy, olha pra mim! E a gente volta aqui pra falar que esses personagens citados nos desenhos que a gente falou nessa lista, você pode jogar com eles em multiversos. No game, os personagens entram em batalhas e quanto mais dano cada um deles toma, maior fica o seu medidor ali perto do nome e mais longe ele será arremessado. Ganha a disputa quem conseguir arremessar o grupo de adversários ou seu adversário quatro vezes pra fora do cenário. O game tá bem divertido, é super bem feito, tem uma dublagem impecável e você até pode mudar a voz do narrador do game. Você pode colocar lá o Graham Briggs pra narrar e fica muito bom também. Cara, na moral, esse game é divertido demais e a gente fala com conhecimento de causa, porque a gente jogona. E ele é gratuito, então baixe agora mesmo multiversos no seu Playstation 4 ou 5, Xbox One, Series S, Series X ou então no seu PC. É de graça, é divertido e o link tá aqui na descrição. Corre lá e não se esquece de deixar aqui nos comentários quais desenhos que faltaram nessa lista. E para de pegar o Taz, tá? Para de pegar o Taz que ele é muito roubado, chega disso. Você vai ver, eu vou chegar igual o Taz Mania. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, morou? Descreve no canal. Marca o Sininho e comenta aqui embaixo qual desenho faltou nessa lista e qual desse que a gente falou é o seu favorito. E não se esquece de conferir as nossas redes sociais nos links que estão aqui na descrição de fazer o download de Multiversos e de escutar o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que tem, tem sim, episódios sobre desenhos animados. Vai lá ouvir. E rola também muito crossover no nosso podcast, né? Que a gente grava com o pessoal do mundo inteiro. Do Brasil, geralmente, né?